Oh Carol Teus olhos, sempre assim de lado São duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou ave sem ninho, sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim Volte por favor Oh Carol Tem pena de mim Oh Carol Sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo enfim é um horror Teus olhos, cara, sempre assim de lado São duas estrelas, sempre a me guiar Eu não sei viver sem teu carinho Não me deixe amor Sou ave sem ninho Sem o teu calor Sem o teu calor Este imenso amor não tem mais fim Volte por favor Oh Carol Tem pena de mim Quem é o teu calor Eu nem sei nem ver Tempo Eu não sei o teu calor Obrigado.